Mobile Legends Mano, tô falando da aparência mesmo Mox, que broxa Que graça de Deus usar esse skin saber aqui, mano Acabe com ele Traba da camisa Não sei, só sei que eu ajudei o Valeira a terminar rápido ali Ah, ele vai tirar o nível 2 Ah, pra mim tá no top A Fanny tá fazendo o head dela? Deve tá Não Prank, isso aqui é bad play, fi Se ela vir aqui, a gente tá fudido Ela aí, ó Ela reboca nós dois Roubei, hein Mas eu vou sair, velho Se eu gastar minha ultimate aí Eu tô comprando tempo Até o Tigreal acabar a minha graça, né Ah, tá bom Não, deu bom, deu bom Pô, Django pelo rotação Troco todas as vezes Vou roubar a... O Golem aqui O Golem O Vale tomou a play mais óbvia do mundo Não, 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 vai, não está corto Não, 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 vai, não está corto Ah, foi no Tigreal, velho Mas eu roubei o Blue Porra, que jogo troll, velho Deu, foi bom, foi bom Cara, não, realmente É realmente impressionante Como um boneco bossa Como o Saber Dá pavoro na Fanny, mesmo É muito bizarro, cara É muito bizarro, mesmo Saber Eu sempre falei isso Mas o Saber é extremamente problemático, velho Ele é um boneco fácil Demais, velho Ele é um assassino muito fácil Pra counterar Ling, Raya Lance Fanny, ele countera tudo isso, cara Isso que ele é Ele está ruim, hein Ele está fraco no meta Isso que ele está fraco Mas na ranqueada, cara Nossa Retaqui pistola com o bot é muito bom Pior que o exclamação rename mudou, Retaqui Acho que nem existe mais exclamação rename Roubar o blue Ah, com certeza Eu só jogo contra Cara, quando tem Fanny do outro lado Mano, eu fico em prol de infernizar a vida dela Você está achando que dois na Leilin vai ser o suficiente pra te salvar, filho? Se a Fanny não quer vir, eu vou fazer a limpa nos companheiros dela Eu estou limpando ela aqui Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like e se inscrever aí porque é muito importante Beleza? E um aviso rápido aqui, cara A Montum está mudando o Projeto Call pro TikTok Então, por favor, me segue lá, cara Tem um link na descrição aí Que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok Me segue lá Queria monetizar o mais rápido possível E eu preciso de 10 mil seguidores Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal E é uma loja de diamantes maravilhosa Onde eu faço todas as minhas recargas lá É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile Que você não vai se arrepender lá Os preços são muito inferiores E por último, eu estou afiliado Tanto na Amazon Quanto no Mercado Livre Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas Me deixa gerar o link pra você Que assim, eu ganho uma comissão E você não paga nada mais por isso Me ajudou financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo Essa pane não vai jogar, tá ligado? Não vai, cara Pegou pane em cima de Mino Quer apanhar? E essa daí? Guilherme de baixo da torre? É, só fica aí É Eu não vou dar ebar sem o frasco do oás Mano, eu tô level 9 em 4 nos 5 do jogo A Fanny fica procurando o Blue do Rick toda hora É muito bom Ela acha que eu vou deixar Mano, eu sabendo que eu encontrei ela perfeitamente Ela acha que eu vou deixar o Blue ali moscando Ah, não deu? Ah, não vai dar pra pegar ela Então, infelizmente, a Fanny vai ter que sofrer Vamos pergar o Blue O Dust até sobe Já fechei o frasco Eu procuro ele Ela nem tá aqui Vai ela mesmo É Pois é, velho Não consegui matar a Ayrton Infelizmente A Fanny vai ter que pagar por isso Salve Raven Salve Raven Salve Raven Dust em uma moto Eu não tô de Kali E o Rafael não tá de Kufra E não tem uma Lailinha O meme só vale pra ela Mas os Dust são vocês, né? Não necessariamente vocês precisam estar de mim Falta o Lailinha, muito importante Ah O que é isso, Rick? Quer roubar o Red também? Eu chego Isso, Rick Tem que ser tóxico também, pô Contra a Fanny? Com certeza Às vezes ganhar Ganhar é bom Traumatizar o inimigo é bom também Olha o Dust com a Lailinha Tem que traumatizar Traumatizar na frente com os jogamentos O Fanny tá com mil Dois, três caras de Farma Eu tô com cinco, velho Não tenho Traia Gwyn nessa conta, não Não tenho nem Traia Gwyn Nem o Nonono, cara Nossa O Nonono é muito foda Contra a Fanny Eu vou nesse cara aqui mesmo Foda-se Mano, a Fanny não tá dando a cara Vai, Tigreal Vai, Tigreal Agora Ela vai vir por aqui, ó Ela vai vir por aqui, ó Ela aí, ó Nossa Ela deu uma de brada, hein Porra Ela lutou o Vento Ela lutou o Vento O Vento é um inimigo muito convidável Não, pô Ela lutou a Nathalia É, pô A gente não viu a Nathalia ali no meio, né Ah, o Head dela vai voltar Cara, Saber Saber é muito estúpido, velho Oh, que isso O boneco é muito fácil, velho Caralho, o jogo, hein Eu tanquei a torre toda, filho Caralho, ele jogou bem demais, mano O Tigreal Jogou Maluco Falei de Tigreal, né E todo mundo usa muito o Flechão Definitivamente é um Tigreal Era pra ter na Fanny, mas tudo bem Matou Essa Fanny tá passando mal A Fanny achou que ia me matar, velho Essa Matilda é ruim Matilda é difícil de fazer funcionar Não interessa, pegou Então acabou Trio de milhões, ajuda a reportar esse trio Porto trio É isso Porto trio É porto trio Esse trio ruim dele Vamos lá, Rodin Viraram no Rafa Esperto Eu sou perigo, confia Você é altamente perigoso Porra, level 15 em 9 minutos de jogo, velho Ué, velho O Henrique tá quase com o build daqui a pouco Token pelas Tu quase subiu de mim Abertura E aí E aí E aí E aí E se não fosse com a equilíbrio Matido eu tô sem um O negócio tá rapidão A treta do Dust para o Tigreal Nem foda É F1 Nossa que partida fácil velho Que tranquilo Maluco Cara que partida fácil mano Insano cara Foi muito fácil velho Acho que foi a partida mais sem esforço de hoje Da semana E o Honra? PT pro Honra Ah agora vai pro Honra Nossa senhora Nossa mano Foi muito fácil velho Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E é claro que tem um vídeo 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 Obrigado.